Com mais de 500 mil viagens desde a implantação há dois anos, o Bike Poa, um sistema de locação de bicicletas nas ruas de Porto Alegre, vem sendo alvo de críticas por parte de usuários. Esta manhã, uma reunião da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores discutiu soluções para a melhoria no serviço. Entidades que representam os ciclistas cobraram melhorias nas condições de uso e manutenção das bicicletas. Muitas vezes não tem bicicleta em condições de uso na estação, então às vezes tem pneu furado, pneu careca, o freio não está funcionando, está faltando um pedal. E daí a pessoa acaba não tendo um sistema confiável para utilizar, tem muitas pessoas que já desistiram de usar o sistema por causa disso, porque não é uma alternativa hoje em dia confiável em meio de transporte, que tu pode usar tranquilamente o lugar do ônibus sabendo que vai ter lá a bicicleta te esperando. Entre os encaminhamentos da reunião está a criação de um conselho dos usuários do sistema de aluguel de bicicletas na capital. O encaminhamento geral é o seguinte, que não se faça uma nova concorrência pública sem a participação da comunidade. E aí a comunidade vai querer contemplar a acessibilidade, a questão dos custos, melhor manutenção das bicicletas. Aqui em Alvorado, uma entidade que fabrica bicicletas para cegos, são bicicletas tandem, uma pessoa do lado da outra. Então é uma das sugestões, tem a handbike, a bicicleta que você pode conduzir pela mão, a pessoa que não tem movimento das pernas, fabricadas aqui na Barra do Ribeiro. Para a IPTC, que esteve no encontro, a ampliação do uso das bicicletas ocorreu na cidade nos últimos três anos. Trata-se de um meio de transporte que ainda exige adaptações no ambiente urbano. O gestor tem muita dificuldade de implantar um serviço novo na cidade, onde não tem já normatização. Se é novo, é muito problemático. A tendência é as pessoas recuarem e não fazer aquele tipo de serviço. A IPTC, a prefeitura, abraçou isso, teve a coragem de levar adiante, mas tem uma dificuldade, principalmente em serviços novos. Tudo tem custo, claro. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que se comprometer que essas 40 estações, esse polígono onde estão as 40 estações, ele realmente trabalhe na excelência. Após contato com a nossa produção, a empresa Sertel, responsável pelo aluguel de bicicletas na capital, não deu uma posição sobre os problemas na prestação do serviço. E foi dado hoje o pontapé inicial para o polo naval de Porto Alegre, com o lançamento da pedra fundamental de uma fábrica de guindastes. O investimento privado de 90 milhões de dólares vai gerar, em sua primeira fase, até 80 empregos diretos e indiretos. No seu primeiro investimento, o polo naval de Porto Alegre vai produzir e testar 28 guindastes, que serão usados pela Petrobras em sete navios sonda, construídos no estaleiro Yurong Aracruz, Espírito Santo. O investimento inicial é de 2 milhões de dólares pela joint venture Polfinger Coch. O projeto já iniciou há um ano atrás, hoje nós estamos produzindo e montando esses guindastes numa área provisória. Essa área onde nós estamos inaugurando hoje vai estar pronta daqui a 3, 4 meses, e então a gente passa a fazer a montagem e o teste desses guindastes aqui. O investimento vai servir de modelo para outros futuros contratos fechados no polo naval, que abrange áreas de linha d'água da capital e do município de Guaíba. As empresas que se instalarem às margens do Guaíba vão contar com a infraestrutura e a mão de obra disponível na região metropolitana. A importância do Estado, para o Estado, é o tipo de parceria que está sendo feita. A junção da capacidade produtiva que nós temos aqui com a tecnologia que vem de fora. Estamos satisfeitos por esse negócio, por ter composto o interesse do poder público municipal, do poder público estadual, dos empresários, e viabilizar que o nosso polo naval não fique muito dependente apenas dos grandes estaleiros, e que possa, aos poucos, produzindo conteúdo local, os componentes dessas grandes embarcações que estão sendo produzidas em Rio Grande. A educação e a produção científica no Estado foram destaque de mais uma etapa da interiorização do Executivo Gaúcho, desta vez na região do Vale do Taquari. Em Lajado, no Vale do Taquari, houve visita ao gabinete do prefeito e ao Hospital Bruno Bor. Referência nas áreas de cardiologia e oncologia da região, a instituição atende 3.200 pacientes por dia. Há um projeto de ampliação das UTIs pediátrica e neonatal, fazendo uma separação entre essas equipes e estes espaços, com equipamentos, ampliação, porque isto melhora o atendimento, a resolutividade, reduz a mortalidade infantil e de crianças. Na Associação Comercial e Industrial de Lajado, foi feito um balanço do projeto Extensão Produtiva e Inovação. Nos últimos anos, foram repassados 12 milhões e 500 mil reais através de convênios com 14 universidades comunitárias que abrigam incubadoras empresariais. É um programa criado pelo governo do Estado para capacitar as pequenas e microempresas a ingressarem no mercado competitivo. Fazer com que essas empresas, atuando em conjunto, consigam se fortalecer e ingressar no mercado. Na Univates, foi inaugurado um parque tecnológico que custou 23 milhões de reais, 7 milhões de verbas públicas. E esse programa, ele tem um efeito muito grande na qualidade das cadeias produtivas locais. Hoje em dia, não adianta só pensar em atrair investimentos. Tem que atrair investimentos, mas tem que dar qualidade para a produção das empresas que já estão aqui instaladas, sejam empresas familiares que derivaram da capacidade empreendedora dos nossos empreendedores, sejam empresas que vieram se alocar aqui no Rio Grande do Sul. Hoje já temos aí um conjunto de 12, 15 empresas já estabelecidas, pequenas empresas, que estão sendo incubadas. E a possibilidade de inúmeras outras que deverão surgir. E tendo na retaguarda esse conjunto de laboratórios, de equipamentos todos, e também de professores e de pesquisadores que poderão ajudar a desenvolver, então, esse segmento específico. Nós tínhamos uma meta de governo de, a partir dos três parques que nós temos consolidados, Tecnocinos, Tecnopulc e Valetec, consolidar mais três. O que é um parque consolidado? É um parque que dá partida com estrutura física, com laboratórios, com prestação de serviço, e com empresas e com emprego. Assista no próximo bloco. Jovens músicos promovem show de talentos para moradores de asilo da capital. Jovens músicos promovem show de talentos para moradores de asilo da capital.